Ó, o tabernão... O tabernão vem aqui... Vou falar nesse clube... O Celto, ele é aquele amigo, assim? Ele chegou no... Ele chegou na Baixão... Ele chegou na Baixão... Ele chegou na Baixão... Ele vai poder pegar... Volta, volta... Ele chegou na Baixão... Ele chegou na Baixão... Ele chegou na Baixão... O que é isso? 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 Boa, boa, todos! Obrigado pela boa parte do meu coração, meu amigo. Pra caralho!